Você já tinha feito podcast em si? Eu fiz alguns. Onde você foi? O primeiro que eu fui, qual que foi, hein? Foi no Snyder. E aí falei palavrão, porque começou a conversa. E eu não bebo nada, eu sou maluco naturalmente. Eu não tomo cachaça, tomo nada. E aí uma hora de conversa, a duas, na terceira eu tava arregaçando de falar palavrão. Aí a minha mãe mandou uma mensagem, para com isso, moleque. Levou uma palombada. Levou uma palombada. Ah não, o primeiro foi lá do G16 que eu fui. Ah, tá. Foi do G16. Faz tempo? É, faz uns três, quatro meses. E aí não tomou palombada dessa vez. E depois a gente tem que tomar cuidado, né? A Cris também, porque ela trabalha na rádio. Eu como dou muito entrevista para a rádio e TV. Você tem que se policiar para não falar palavrão. Para não soltar um porra, alguma coisa desse sentido, né? É, então, aí você... Num lugar é liberado, no outro lugar não é... Exatamente. Então o melhor é não falar. Mas eu sou uma pessoa que fala muito palavrão. O tempo todo. Mas saiba que aqui você tá liberado. Sem querer ofender ninguém. Às vezes, vamos lá naquela porra lá. Vamos naquela merda lá. Não sei o que. Você usa como advérbio de intensidade. Isso. Outro dia um amigo meu, ele me emprestou um carrão, um Porsche. Aí eu falei assim, porra, essa merda desse carro é bom pra cacete, né? Não, não é merda, porra. Entendeu? Me empresta essa bosta de novo, eu falei, mas é o jeito. Sim. Mas eu tô me policiando. Porque quem não me conhece, acho que eu tô desprezando. É isso. Eu ia falar isso. Eu também falo palavrão que nem vírgula. Eu brinco que todo dia na rádio eu ligo o botãozinho do filtro. Tem que tomar cuidado. Desativo o botãozinho do filtro quando eu saio. Todo dia. Family friendly. Total, total. Eu nunca dei uma vaza. Mas as pessoas confundem o jeito com o gênio da pessoa. Às vezes como eu falo, eu sou muito assim, ah, porque a Cris é brava, ah, porque a Cris é isso aqui. Eu falo, gente, calma. Dizem que quem fala palavrão são os mais sinceros, né? Vixe, hein? Então eu sou falsa pra caramba, família. Então eu sou mais falsa. Até na cama do vereador tem que tomar cuidado também, que eu subo na tribuna e às vezes eu fico tão pilhado, com raiva, que eu faço uns discursos que eu tô realmente pilhado e com raiva. Não é teatro, não. E aí a gente tem que se policiar também, né? Você não pode perder o decoro. Isso pode gerar até um processo. Então você tem que tomar um cuidado extremo, né? Porque você fala. Tem algumas palavras pra substituir o palavrão aí que você já sabe? Não, outro dia eu tava tão nervoso. Eu tava nervoso pra caramba com uma galerinha do pessoal que andou estourando a polícia aí. E aí eu peguei e falei, ah, vocês entendem de segurança como... E aí eles soltavam palavras como eu entendo de turbina de avião, né? Eu tento colocar alguma coisa. Mas minha vontade é... Já vai pra puta. Mas minha vontade é essa. Entendeu? Eu gosto quando a gente tá vendo algum... Sei lá, TV Senado, TV Câmara, alguma coisa assim. E a pessoa, ela ofende, mas sem usar palavras ofensivas. Então teve uma vez que eu vi o cara falando assim, Vossa Excelência está faltando com a verdade. É isso. Não é, tá mentiroso? Não chamou de mentiroso. Mentiroso. Não falou que é mentiroso, entendeu? É isso aí. Você tá faltando com a verdade. Nossa, essa é boa. Outro dia eu tava nervoso também com o governador Dória. Eu falei assim, governador, eu não falo da sua calça. Se você usa calça apertada, calça leg, problema é seu. Mas resolvo esse problema da polícia. Então você tem que dar uma... Uma disfarçada, digamos assim. Não pode ir pra ferro e fogo, né? Pra não parecer um ataque de raiva assim, deliberado, né? É, mas a gente é humano, né? Eu sou ser humano. Fala, ah, é um teatro. Não, não é teatro, não. Não, não é teatro. Não, não é teatro. A CIDADE NO BRASIL